Salve, salve galera, tô com a mão só aqui gravando, não sei gravar, o violão já tá arrumado, ó o jeito do bichão aí, já tá bem arrumado esse aí, tá vendo? Esse daqui também já tá, resolvi deixar essa, já tá todo arrumado também o bichão aqui, ó, desculpa a bagunça aí gente, meio bagunçado aqui, entendeu? Mas eu quero um like de vocês, que isso aqui é obra de arte, tá meu pessoal? Entendeu? Então é isso aí gente, eu tô lixando esse violão aqui ó, tá vendo? Aquele violão daquele dia, bem seguro, a mesma coisa ó, olha os parafusinhos aqui ó, violão desse não solta nunca né gente? Olha essa roseta que eu fiz na mão, brincadeira, parece até que foi feita no computador né gente? Fiz na mão essa roseta, riscando com o lápis, que risca madeira e depois jogar o verniz de cima, só que eu joguei um acabamento de tinta ali, depois vou ter que fazer aquela partezinha ali que tá apagada, tá vendo gente? Essa roseta aqui eu fiz ela na mão, tá vendo? Fala alguma coisa sobre a roseta, que vocês falarem aí, tá minha gente? Esse vídeo é especial, e aqui eu vou, no meio da bagunça aqui, vou mostrar aqui um violão muito bom, esse aqui é o Bora Bora da Gia, é, de Jorge, gente esse Bora Bora, esse violão, teve uma vez que nosso querido Zé, eu tinha pintado ele de amarelo, eu tinha pintado ele de amarelo, uma vez que o querido José encomendou esse violão pra mim e eu caprichei no violão pra ele, pois ele desistiu, vocês vão ver o som desse violão gente, esse é um violão Bora Bora, modelo Bora Bora da Gia, certo meu pessoal? Esse braço foi eu que fiz mesmo, tá vendo? Tá tudo reguladozinho, corda nova, meus violão que eu faço vídeo, não tem corda nova, porque eu pego os violão, acabo tirando as cordas, comprando corda e botando corda nova nos violões aqui ó, tudo corda nova, meus violão tão precisando de corda, mas eu não, não tenho colocado corda nova nos violões que eu faço vídeo, mas isso aí a gente toca a si mesmo, entendeu pessoal? Dá pra tocar, dá pra entender, tá vendo aí pessoal? E essa aqui ó, essa relíquia aqui, cês tão vendo ó, é um violão fora de série, tá meu pessoal? Tá aí ó Então é isso aí galera, isso aqui é o seguinte, esse violão aqui, ele eu não, como eu falei pra você, também exagerei, às vezes, o violão ele pega um pouco de massa, não que esse aqui vai pegar nem um fio, às vezes tem alguma emenda que é obrigado a pegar massa, não, como eles fazem aí, coloca massa de madeira, né? Mas eles pegam massa, como eu falei pra vocês, a massa poliéster de carro e coloca e tampa os buracos, eu não vou tampar ó, esse aqui eu coloquei, cola até que bom, enchi isso aqui, agora eu tô lixando na imperfeição da madeira, esse violão eu pretendo lixar ele, eu pretendo lixar, eu pretendo deixar ele no esquema, pode ver que não foi abrido lá, entendeu? A mão dele não foi abrido ainda, pras tarraxas, os slots já tão marcados, como naquele dia eu falei pra vocês, essa roseta tá meia sinistra, mas aí eu vou dar um jeito nela, só marquei aí, mas, tá aí, os furinhos já tão tudo marcados, que é aqui atrás aí, a broca lá vai e pega lá, naquela, naquela medida lá, o cavalete bem feito, né gente? Bem colado, além de colado com parafuse, tá vendo gente? Aqui eu não camuflo nada, aqui eu deixo logo o parafuse pra saber que tem parafuse mesmo, tem gente que coloca, afunda o parafuse pra dentro, não, aqui tem uma carrapeta lá embaixo, esse violão, ele é porreta, ele é o modelo da Gibson, entendeu? Eu quero fazer o do Estevam assim, com essa forma, ele quer o tradicional, sem meia lua, mas eu quero fazer tipo, o modelo da Gibson, que é uma cintura bem, ele é bem redondo, entendeu? Como aquele ali ó, o violão tradicional redondo, mas sem a meia lua, que o Estevam quer esse, inclusive eu tenho caixa ali pronta, como eu disse, pra você Estevam, se quiser, eu faço já com a caixa pronta, então eu vou ter que começar do zero, mas a caixa que tem, ele tem duas caixas muito boas, a cústica já boa pro violão, e aí João Batista, domingo, eu tô aqui meu querido, ó, três e brau da tarde, tô aqui lixando meus violões, cara, aquele negócio, quem é acostumado a trabalhar, não para não, cara, entendeu? Quando eu bebi o negócio, eu gostava dessa hora, tava nos babelendo, mas, uma tarde o meu negócio é dar a minha caminhada, conversar com meus amigos, depois fazer algum vídeo lá pra vocês e, e descansar, meu gente, entendeu? Espero que, eu quero mandar um abraço pra todos os meus inscritos do Simples Aprendiz Curioso, tô ganhando conselho, tem sempre a novidade lá, o Aprenda Artesanato, gente, curte esse vídeo aí, deixa o like de vocês, ainda vou mostrar ainda o som desses violões, tá? Eu tô com a minha mão suja, eu tenho que afinar eles, eles estão praticamente afinados, mas eu tenho que afinar eles direitinho, mostrar o som deles pra vocês aí, tá, gente? O outro tá em cima da mesa. Então, meu pessoal, é isso aí, galera, esse é o modelo Bora Bora, esse violão é bom pra caramba, entendeu, gente? E tamo junto, galera, deixa o like, se inscreva no canal, aquele violão tem um som fora de série, todos eles têm um som bom, agora, esse bichinho aqui, eu vou te contar, ele tem um som, o que é brincadeira, esse foi o Bora Bora, eu vi o cara reconstruindo um Bora Bora antigo, tá de Jorge, eu fui lá, tirei o molde dele, e você só precisa tirar a frente dele, o resto, o violão já tá pronto, porque você tirou a frente, tem o gabarito completo dele, entendeu? E eu vi que ele era assim, meio assim, entendeu, pessoal? Tá vendo o tamanho dele, como é que é reforçado? Eu não dou aquela curva pra ficar reto, não, tem que deixar assim, pra poder ele ficar bem reforçado, entendeu, gente? Então tá aí, ó, o violão aí, espero que vocês, tô lixando ele, porque eu vou lixar, vou deixar até ficar, tô usando, por enquanto, tô usando a lixa 80, certo, minha gente? ó, com uma mão só, é muito ruim, tem que ficar segurando ele, pra ele não balançar, porque ele tá em cima de um carrinho aqui, tá vendo, gente? Tem que segurar ele, lixar ele, esse violão depois vai levar, um polimento, um polimento, um verniz, depois um polimento, pra ficar na porrada, depois, só trastejar ele, fazer uma roseta bem bonita, aquele esquema lá dentro, foi que eu fiz, é um outro esquema, além do esqueleto, que ele tem lá dentro, ele tem um esquema, aqui ele tem o leque dele, aqui, entendeu, pessoal? Ó, aqui, ó, aqui embaixo, tem o leque dele todinho, aqui, ó, tá aqui, ó, além das madeiras, que a madeira é um leque também, entendeu? Além da madeira, tem um leque também, aqui, esse violão, esse violão é bem reforçado, é um violão fora de série, tá, minha gente? Olha lá, os buraquinhos tudo furado, mas tá tampado, pra não, e aqui chegou até, marcar aqui, em cima, entendeu? Quando eu, eu fiz o, que eu furei, isso saiu, falta fazer aqui o, o lugar do rastido, aqui, né? Aqui tem lugar de sobra, pra fazer o rastido, essa madeira é muito boa, então, gente, tamo junto, galera, mando um abraço, pra todos vocês, vou lixar, isso aqui é um trabalho fora de série, gente, tem que lixar, 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 até, e depois vai trocando de lixa, até o negócio ficar bom, porque senão, tem gente que não quer saber disso aqui, ele mete logo a massa e a tinta, e mete uma lixa, porque com a massa de madeira, ela é fácil, a outra massa também, meter uma lixa seca, a massa de carro, poliéster, meter uma lixa 80 seca, depois vai reduzindo, e rapidamente, com um tamanco desse aqui, esse aqui é um tamanco, tipo uma plana, entendeu, tem uma lixadeira, tem, mas eu uso esse tamancozinho, com a lixa 80 de madeira, entendeu, gente, e depois eu vou usar, a lixa 120, e depois eu vou usar 600, somente essa, preciso usar mais mesmo, mais do que essa lixa, entendeu, porque pelo que ela vai se acabando, ela vai virando menos, e aqui já está, o negócio está acabado, aqui ó, aqui, praticamente, mas, mas é aqui, eu tenho que, colocar aqui até, até tirar essa interfeição, porque a madeira estava perfeita, mas ela estava, uma madeira, pintada por cima, eu tirei toda a tinta da madeira, nunca eu tirei a tinta da madeira, está vendo aí, como é que fica as minhas mãos, pessoal, aí depois, quando eu vou tomar banho, aí o pessoal vai lá, me chama de porco e tal, ah, está com a mão suja e tal, gente, quem mexe com graxa, com tinta, com, tudo quanto é coisa, tem, a mão não é mão, mão de trabalhador, gente, não é mão, não trabalhava na rua, minha mão era mão do doutor, mas isso aí não quer dizer nada não, o que que adianta mão de doutor, e o doutor todo sujo por dentro, a gente tem que estar, limpo por fora, é, limpo por dentro, sujo por fora e limpo por dentro, isso é o que importa, dentro do nosso coração tem que ter conteúdo bom, dentro da nossa mente, não titica de galinha, né, salve, salve, galinha, galera, desculpa, galinha, galera, salve, salve, é ao vivo, né, gente, salve, salve, minha galera, um forte abraço, desculpa aí, a gente erra mesmo, aí eu, eu, eu me invoquei, foi com aquela carrapeta lá, tá vendo gente, ó, aquela carrapeta, onde ela pega, no tamanco do violão lá, tá vendo, ó, o parafuso sobrando lá, olha lá o parafuso lá, então é uma coisa bem bolada, né gente, esse violão, esse é um violão seguro, eu quero provar para vocês, que isso aqui é um violão fora de série, gente, tá vendo aqui, ó, esse é um violão fora de série, entendeu, ele tá bem colado, tá vendo, isso aqui vai ser lixado, entendeu, aí de repente a gente precisa, sim, de um pouquinho de massa de madeira, às vezes, para tirar alguma imperfeição da madeira, mas massa de madeira, não tiração de violão não, gente, tiração de violão, outro tipo de massa, pouquinho a massa, não usar muito, tem que pegar a madeira que esteja perfeita, como essa, porque às vezes tem uma imperfeição na madeira, nossa madeira é madeira antiga, gente, é madeira seca, é madeira boa, para violão, disse para vocês, não adianta, violão bonito, bem pintado, bem feito, e não tem estrutura, não tem nada, que que adianta isso, isso não está me dizendo nada, meu pessoal, o que está me dizendo é acabamento, segurança, é qualidade, eu não quero conteúdo, não quero quantidade, não, eu quero qualidade, quantidade, qualidade, boniteza não se põe em mesa, é o velho ditado, está aí, traço de bicicleta, raiação de bicicleta, está vendo, a mesma coisa que se fosse, é uma coisa incrível, gente, o que ela falou, não consigo trastejar um violão, com raiação de bicicleta, porque sai, que é conversa essa, depois, fizer o slot, fizer tudo direitinho, tem que colocar, uma massazinha, é um pozinho, com cola, em cada um deles, tem que colocar cola também, aqui, depois, lixar, entendeu, isso não solta nunca, gente, essa roseta já foi feita, artesanalmente, só vou dar uma, uma acertada nela depois, que é aqui, a finalização dela, a finalização dela aqui, entendeu, gente, mas, esse violão, ele, já está acabado, ele já, não precisa fazer mais nada, eu fiz ele assim mesmo, a madeira dele é assim mesmo, entendeu, eu coloquei uma vela, para tirar mais esses buracos, para ser uma vela, porque se lixasse, não adiantava, se estava lixando, ele ia ficar, certo pessoal, desculpa, ele mostrou, então, é assim pessoal, é, salve, salve Estevam, João Batista, João, qualquer coisa, se você não tiver gostado, daquele violão, que eu fiz para você, você fala comigo, meu querido, a gente faz outro, para você, de repente, eu fiz aquele violão, você se amarrou, falou, pô, gostei disso aí, mas de repente, você não falou mais, sobre violão, se você quiser outro, a gente faz outro modelo, para você também, como eu vou fazer para o Estevam, com muito carinho, minha gente, Estevam merece um violão, muito mais do que um violão, João Batista também, as pessoas que estão sempre ajudando o canal, eu quero fazer, tipo o modelo da Gibson, um tradicional, mas com a cintura bem feita, assim, está vendo pessoal, uma cintura bem feita, não quero fazer um violão, com a cintura de qualquer jeito, não, com esses violões, um tradicional, mas com a cintura bem feitinha, igual o da modelo Gibson, entendeu gente, estamos juntos, galera, salve salve, um abraço para todos vocês, curte o vídeo, deixe o like de vocês, minha gente, estamos juntos, um domingo e uma semana abençoada, para todos vocês, olha o Bora Bora, de George, esse violão, eu vou tocar para vocês, isso é uma delícia, tocar nesse violão, tá gente, obrigado pelo pessoal, salve salve galera.